Boa noite, pessoal. Estou aqui com o Ariel Cabral. Ariel, queria que você falasse aí dessa sensação de voltar a vestir a camisa do Cruzeiro depois de tanto tempo. Na verdade, todo mundo querendo a vitória, né? Trabalhou para isso. E não conseguimos, infelizmente. Tomamos uma expulsão, né? Mas a gente sempre focado, procurando afinar o gol. Mas não vejo. Então, continuo trabalhando. Então, feliz por mim, primeiramente. E nada, é uma marca boa no clube, história. Com muita história. Então, mas eu queria ganhar. Então, a gente fica um pouco triste. E vamos que vamos que continua. Falando dessa marca aí, eu queria que você falasse o que representa isso para você. Você é o jogador estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa celeste. É, é muito recente, né? Eu não estava pensando nisso muito. Estava querendo voltar a jogar, atacando no grupo. E essa marca aí, para mim, é muito importante. Porque tem muita história. Muita história. Então, fico feliz e mais por isso. E aí, aí, vai.